Nesse dia nós participamos de uma visita aqui em Barretos ao Hospital do Câncer, ou Hospital do Amor, como eles gostam de ser chamados. Muito tocante, nós conhecemos com bom detalhe os diversos pavilhões e as ações que esse hospital tem em favor dos brasileiros. É um hospital que é 100%, praticamente atende 100% pelo SUS e faz uma obra maravilhosa. A gente tinha uma noção muito rasa das coisas que são feitas aqui. E o setor, algumas pessoas do setor, profissionais do setor, estão se unindo, principalmente originadas daquele evento cana substantivo feminino, pessoas que compõem, que ultimamente têm se unido lá, resolveram fazer uma ação pró-hospital do Câncer de Barretos. E nos convidaram para estar juntos, para conhecer melhor e, enfim, interagir a favor desse grande trabalho. Então, vocês vão ter bastante notícias, proximamente, nos próximos tempos, de ações importantes, de oportunidade de nós ajudarmos do setor sucroenergético, realmente ajudar esse que é um hospital importantíssimo para o Brasil, para atendimento dessa doença que é terrível, principalmente quando envolve crianças. É aqui praticamente um dos poucos pontos que atendem câncer para criança, da maneira como se tem aqui nos padrões internacionais, nos melhores padrões internacionais. Então, nós temos que realmente voltar os olhos para aquilo que é muito bem feito aqui no Brasil. Estamos felizes por ter visto o que nós vimos. Estamos, ao mesmo tempo, muito, muito tocados. E estamos tentando imaginar como que nós podemos ser úteis para essa causa, para que realmente nós tenhamos uma... Possamos ampliar as ações, ajudar esse hospital a ampliar suas ações em favor das pessoas que têm necessidade, que têm esse problema, essa doença.